Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quarta-feira, dia de Champions e dia de Copa do Brasil. Separei aqui diversos jogos que eu vou trazer pra vocês, uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral que a gente vai analisar aqui junto no canal, fechou? Se vocês gostaram dos meus palpites, só fortalece aí no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, fechou? Se você de fato gostar, se não gostar não tem problema, não dá like, não dá dislike, se quiser dar dislike, dá dislike também, tá tudo certo aí, mas com muita sinceridade se de fato eu lhe ajudar, fechou? Bora lá, roda a vinheta que a gente vai analisar agora os jogos dessa quarta-feira. Bom minha tropa, e de lei eu trago o resultado aí dos dias anteriores, hoje eu vou trazer o resultado da nossa segunda-feira, nosso início de semana, foi muito bacana o nosso resultado, a gente tomou apenas dois heads em vários palpites que eu trouxe pra vocês, um dos heads que a gente tomou inclusive foi um head com um bilhete um pouco maior, com uma odd um pouco maior, que foi o ambas marcam a favor no jogo do Leicester e do Liverpool, o Liverpool venceu por 3x0, esperava um gol do Leicester pela situação que precisava da vitória aí, não marcou nenhum gol, esse foi um head que a gente tomou, e também pela competição de Portugal, a primeira liga Portugal, Estoril e Arouca, a gente foi aqui pra mais de seis escanteios, teve exatamente seis, faltou um canto pra gente bater aqui o palpite de escanteios, mas num aspecto geral nossos palpites foram muito bons, o bilhete do canal bateu nessa segunda, avisando aí sobre o bilhete, no jogo de Sampdoria e da Empoli, os três cenários que eu falei pra vocês, os três bateram, no jogo do Real Betis e do Raio Valecano, a gente foi pra dupla chance ao Betis, o Betis venceu por 3x1, a gente foi pra mais de seis escanteios, teve 11, a gente foi pra mais de um cartão e meio no segundo tempo, teve três no segundo tempo, tá? Aqui no jogo do Liverpool e do Leicester foi aquele cenário, ambas marcam nos deu head, mas escanteios e cartões bateu, e no jogo do Estoril a gente também só tomou esse head nos escanteios, gols e ambos cartão, a gente bateu, fechou? Trazendo aqui com muita sinceridade os nossos palpites da segunda. Já falei demais, bora lá, vamos analisar agora os jogos dessa quarta-feira. Vamos começar então pelo que é bom, melhor jogo aqui dessa quarta, com certeza, os dois melhores times do mundo, no meu ponto de vista atualmente, pelo menos o ataque desses dois times são os melhores do mundo atualmente, tá? Tirando o ataque do Internacional, que é o meu colorado lá, porque o ataque do Inter... Tô zoando, tá, tropa? Tô zoando, o ataque do Inter tá uma desgraça. Manchester City jogando em casa, tá, tropa? Contra o Real Madrid, o primeiro jogo foi 1x1, esse jogo é às 16 horas e é semifinal da Champions. Jogo muito difícil, pode ser que seja jogo pra over, é muito mais jogo pra over no meu ponto de vista do que pra under, tá? Não tem como eu operar under nesse jogo, a não ser que eu fosse fazer um menos de 4,5. A não ser que eu fosse fazer um menos de 4,5. Mas mesmo assim eu acho arriscado, porque é o jogo da... é tudo ou nada pras duas equipes, então é jogo muito mais aberto do que fechado pra poucos gols, pra mim é jogo pra bastante gols. Se a gente dá uma olhada aqui na odd, 1,60 a favor do Manchester City, contra uma odd 5,25 a favor do Real Madrid. E eu vou falar uma coisa muito sincera com vocês, minha intuição e minha visão de jogo do jogo passado, o jogo da ida. O Real Madrid, pessoal, conseguiu conter muito o sistema ofensivo do Manchester City. Pode ver que o Haaland não apareceu. O Haaland nem jogou, se a gente for olhar o Haaland não jogou. E se repetir esse cenário, vai ser muito difícil pro Manchester City. Porque o Real Madrid é o cenário que eu já falei pra vocês. O Real Madrid, o sistema ofensivo é melhor do que o sistema ofensivo do Manchester City no meu ponto de vista. Tem o Vinícius Júnior que joga livre pela esquerda, tem o Rodrigo que joga livre pela direita, e tem o Benzema. O Benzema é como se fosse o Haaland. É muito fácil, às vezes, tirar ele de cena. Se os zagueiros do Manchester City souberem, apagam ali o Benzema da grande área. Agora tem ainda o perigo do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Então aqui, no meu ponto de vista, o Real Madrid ganha no sistema ofensivo. Tanto é que se a gente olhar o jogo, no jogo de ida, o Real Madrid pressionou bem mais. O time do Manchester City só conseguiu o gol pelo chute do De Bruyne. Obviamente, não estou desmerecendo a equipe do Manchester City, mas em futebol apresentado, eu fico do lado do Real Madrid. É um jogo muito difícil e, em resultado final, mais uma dupla chance. Olha, tropa, eu vou ser bem sincero com vocês. É o Real Madrid, a gente sabe que o Real Madrid, jogando a Champions, é embaçado. Uma dupla chance pagando 2,30 contra uma dupla chance pagando 1,17, para mim está desregulada essa odd. Sendo muito sincero, eu, Léo Freitas, talvez me arriscaria nessa dupla chance a favor do Real Madrid. Pode ser que o jogo termine empate. É jogo característico também para ambas marcam, para quem quiser pegar. Ambas marcam com uma cotação 1,62. Vejo extremo valor aqui no ambas marcam. Vai ser o meu critério de bilhete para quem quiser fazer uma operação simples. Léo, eu não quero montar bilhete personalizado, eu quero fazer operação simples. Vai no ambas marcam nesse jogo. Vejo extremo valor. Ah, Léo, e se derrede? Cara, tem valor essa operação no meu ponto de vista. H2H, se a gente der uma olhada no Manchester City em casa, é embaçado, vem de 5 vitórias. Todos os jogos, deu mais de 2,5. Um cenário que também vejo aqui nesse jogo. E o Real Madrid fora, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A maioria dos jogos marcou fora de casa. Nos últimos 4 de 5, marcou fora de casa. Então é aquele cenário. Ambas marcam extremo valor. Mais de 2,5, quem quiser se arriscar. E para critério de palpite, eu vou no delay mais de 1,5. Para montar com bilhete personalizado, sem muita enrolação, 1,5, 1,20. Eu faria esse mais de 1,5 aqui para critério de bilhete personalizado. Fechou? Quem quiser pegar operação simples, vai no ambas marcam. Ou então mais de 2,5. Mais de 2,5, 1,62. Fica a critério de vocês aí, tá? No cenário de escanteios, o Real Madrid tem uma média de 4,2 escanteios por jogo. E o Manchester City, 6,4. Eu vou operar para mais de 6. No jogo passado, eu operei para under e me dei mal. Porque as duas equipes produziram bastante escanteios. Então, como agora é um jogo muito relevante e é o último jogo entre essas duas equipes, eu vou para mais de 6 escanteios. Não tem como eu ir para under. Já no cenário de cartões, 1 cartão do lado do Manchester City contra 2,3 do lado do Real Madrid. Aqui eu iria para dois cenários. Ambos levam cartão. Vejo aqui ambas as equipes levando cartão, porque é um jogo muito relevante. Quem quiser operar em under, pela média baixa de cartões das equipes, vai para menos 7. Vai depender muito da odd. Mas eu vou computar aqui, ambos levam cartão na partida. Agora a gente vai para a Copa do Brasil, os jogos da Copa do Brasil. Oitavas de final entre Palmeiras e Fortaleza. É o primeiro jogo da Copa do Brasil que eu vou analisar para vocês. Jogo às 19 horas. Jogo muito interessante. Duas equipes que estão muito bem no Campeonato Brasileiro. Começaram com o pé direito esse Campeonato Brasileiro. Mas aqui é a Copa do Brasil e é jogo decisivo. É o jogo de ida. O Palmeiras joga em casa. A cotação está mais favorável ao Palmeiras. 1,53. É uma odd que me interessa para levar para o Ao Vivo. Para buscar uma odd um pouquinho acima. Entre 1,60 e 1,70. Se o Palmeiras começar muito bem, eu faria essa vitória seca. Contra o mod 7 ao Fortaleza. O Fortaleza vem jogando um futebol muito bonito. Se a gente der uma olhada aqui em casa. O Palmeiras vem de 4 vitórias e 1 empate. Muito bacana o resultado do Palmeiras em casa. A maioria dos jogos em casa deu mais de 1,5. Os últimos 5, todos eles, deu mais de 1,5. E fora o Fortaleza, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Fortaleza, fora de casa, marcou nos últimos 4 de 5 jogos. Ambas marcam. É arriscado aqui, porque é jogo decisivo. É mais arriscado do que, por exemplo, o jogo do Manchester City com o Real Madrid. Eu iria para mais de 1,5. Para mim é jogo para mais de 1,5 gols. É o cenário que eu faria aqui para vocês. Para bilhete personalizado, mais de 1,5. Cotação 1,30. Está com uma odd interessante para montar um bilhete personalizado com mais de 1,5. Fechou? E para a operação simples, para quem quiser pegar a operação simples, eu faria para mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Eu vejo um início de jogo muito tenso. Então, muito equilibrado entre as duas equipes, mas para bastante escanteios já no primeiro tempo. Porque o Palmeiras gosta de ir para cima, tentar matar o jogo quanto antes. Então, eu iria para mais de 4 escanteios no primeiro tempo. A cotação está 1,57. É o modo que me interessa para quem quiser operar em uma operação simples sem montar bilhete. Fechou? E para vocês entenderem essa operação, em escanteios o Palmeiras tem uma média de 8,6 cantos e o Fortaleza 5. Então, para a operação simples, mais de 4 escanteios no primeiro tempo. E para quem quiser montar um bilhete personalizado, mais de 7 escanteios. Fechou? Mais de 7 escanteios aqui na partida. Já no cenário de cartões, 2,3 do lado do Palmeiras contra 2,9 do lado do Fortaleza. Aqui eu vou ter que ir para mais de 3 cartões. Então, a gente vai para mais de 3 cartões na partida. Fechou? O nosso próximo jogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, é o Grêmio versus o Cruzeiro. Esse jogo é 19,30. Jogo de ida, o Grêmio jogando na arena contra o Cruzeiro. O de 2,15 a favor do Grêmio, contra o mod 3,40 a favor do Cruzeiro. Duas equipes que estão com um nível de futebol bem equilibrado no Campeonato Brasileiro, a que eu me refiro. Então, por esse aspecto, eu vejo um jogo para a Under. Para mim, aqui tem jogo característico para menos de 3,5. A equipe do Cruzeiro é uma equipe forte, tá? A tropa não é uma equipe muito fraca. Por mais que o Grêmio jogue na arena, em casa, eu não vejo jogo para muitos gols. Se a gente dá uma olhada aqui na odd, o Cruzeiro vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A maioria dos jogos fora de casa marcou. Nos últimos 4 de 5 fora de casa fez gols. A maioria deu mais de 1,5, mas eu não vejo esse cenário aqui nesse jogo aqui não, tá? O Grêmio em casa vem de 3 empates e 2 vitórias. A maioria dos jogos do Grêmio, ó, deu menos de 3,5. Os últimos 4 de 5 deu menos de 3,5. O único jogo que passou de 3,5 foi contra o Red Bull Bragantino. Para mim, vai ser jogo para menos de 3,5 gols. Para quem quiser computar com bilhete personalizado, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no menos de 3,5. O menos de 3,5 pagando 1,22. Para bilhete personalizado, eu faria isso, tá? No cenário de escanteios, o Grêmio tem uma média de 8,1 escanteios. Uma média relativamente alta, tá, tropa? Acima de 8 escanteios por jogo. E o Cruzeiro, 6,2. Aqui eu vou fazer dois cenários. Para quem quiser a operação simples, mais de 4 escanteios também no primeiro tempo. Veja um jogo já entre as duas equipes muito quentes já no primeiro tempo para bastante escanteios. Então, eu faria mais de 4 cantos no primeiro tempo com uma odd de 1,66. E para critério de bilhete personalizado, a gente vai para mais de 7 na partida. Mais de 7 escanteios, fechou? Já no cenário de cartões, 2,4 cartões do lado do Grêmio. Contra 2,2 do lado do Cruzeiro. Para mim, aqui é jogo para mais de 3 cartões. Eu faria aqui também mais de 3 cartões na partida. O nosso próximo jogo da Copa do Brasil, tropa entre esporte e São Paulo. Jogo difícil, às 20 horas aí. Jogo de rida, o esporte jogando em casa. Odd 2,88 a favor do esporte, contra uma odd 2,60. Aqui é jogo muito equilibrado. A maioria dos confrontos diretos dá poucos gols. Dá menos de 2,5, menos de 3,5. Então, também vejo jogo característico para menos de 3,5 gols. Ainda mais porque o São Paulo vem bem aí no Campeonato Brasileiro, mas vai jogar fora de casa. E o esporte em casa é uma equipe embaçada. Se a gente der uma olhada aqui, em casa, o esporte vem bem. Vem bem aqui do esporte, tá, tropa? Vem aqui na race com 5 vitórias. Esse jogo aqui, os 90 minutos, o esporte venceu por 1x0. Então, vem de 5 vitórias na race. A maioria dos jogos marcou em casa e a maioria deu mais de 1,5. Mas também a maioria deu menos de 3,5 gols. Apenas o último jogo contra o Tom Benci, que passou de 3,5. Já que o São Paulo fora, é uma equipe que segura muito bem as pontas, hein? 4 empates e 1 vitória. Os últimos 5 jogos, todos eles, deu menos de 3,5 e menos de 2,5 gols. E menos de 2,5 gols. Vamos dar uma olhadinha aqui em confronto direto. Olha aqui, ó, tropa. Os últimos 5 jogos, tá? Os últimos 5 jogos, deu menos de 2,5. Pra critério de operação simples, eu iria me arriscar nesse menos de 2,5 no pré-live com uma cotação 1,62. Eu faria esse menos de 2,5 com uma odd 1,62, tá? A gente vai até conferir a odd aqui, ó. Pra dizer que eu não... Às vezes a odd muda, e aí o pessoal vai falar Pô, não, não era essa odd. Menos de 2,5 no momento que eu tô gravando, 1,57. Já deu até uma baixada, tá? Tava antes em 1,62, ó. Pra dizer que eu não tô mentindo. Já abaixou pra 1,57. Eu faria esse menos de 2,5. E pra critério de bilhete personalizado, menos de 3,5, tá? Pra dar uma garantida. 1,18. Já abaixou também. Tava com uma odd de 1,20. Eu vou pro menos de 3,5 aqui no jogo de São Paulo. Fechou? No cenário de escanteios, o esporte tem uma média de 7,9 cantos. E o São Paulo, 6,8. Pra mim, é jogo pra mais de 7 escanteios. No cenário de cartões, 1,9 do lado do esporte, contra 2,7 do lado do São Paulo. Aqui eu operaria também pra mais de 3. Jogos decisivos. Eu não sei ainda a média do juiz que vão optar esses jogos. Mas se a média do juiz for sempre acima de 4 cartões, 4 cartões e meio, vai pra mais de 3. Beleza, tropa? Era isso aqui. Continuando aqui nossa Copa do Brasil. Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo às 9,30 da noite, tá? 9,30 da noite. A odd 1,95 a favor do Atlético Paranaense contra o mod 4,20 a favor do Botafogo. Aqui pra mim é jogo tenso. Jogo bem tenso. O Botafogo é uma equipe muito forte. Vem jogando muito bem. Tá aí nas primeiras posições da Série A. Tá jogando um futebol bonito. E o Atlético Paranaense também. Mas em questão de futebol atual, em questão de desempenho, eu fico do lado do Botafogo, tá? Mas aqui eu não vou me arriscar em nada. Só tô dizendo que, no meu ponto de vista, o Botafogo vem jogando melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa é forte. Vem de 5 vitórias. Tá muito bem o Atlético Paranaense em casa, tá? Muito bem mesmo. A maioria dos jogos marcou em casa. A maioria deu mais de 1,5. Veja esse cenário pra mais de 1,5 gols. Duas equipes muito fortes ofensivamente. E em casa, como a gente pode ver, o Atlético Paranaense, a maioria deu mais de 1,5 gols. Então não tem como eu operar under aqui nesse jogo. Pode ser que dê under, mas eu não vou me arriscar pra under, não. Até porque, olha o Botafogo, tropa. Nos últimos 5 jogos fora de casa. Marcou nos últimos 5. Não tem como eu ir pra under nesse jogo. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogo indefinido em questão de resultado, mas eu iria pra mais de 1,5 gols. Até porque a cotação tá interessante demais, tá? O mais de 1,5 tá com uma odd de 1,40, eu acho. Odd de 1,40 pro mais de 1,5. Eu faria esse mais de 1,5 gols aqui. Não vou trazer operação simples, estudei alguma coisa, mas não encontrei. Então a gente só vai pra um bilhete personalizado com uma odd de 1,40, fechou? No cenário de escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 5,2 cantos e o Botafogo 4,8. Eu operaria também pra mais de 7 escanteios. Quem quiser fazer um under, pela média baixa das equipes, vai pra menos 14, beleza? E no cenário de cartões, 1,2 do lado do Atlético Paranaense em cartões, eu operaria aqui pra under, menos 8. Pra mim vai ser jogo pra menos 8 cartões. Quem não quiser operar em under, por ser Copa do Brasil, por ser jogo decisivo, por ser um jogo relevante, vai pra mais de 3. No aspecto normal, como nos outros jogos. Mas eu, Léo Freitas, eu vou me arriscar pra um menos 8. Vou me arriscar. Tem os seus riscos aqui, o menos 8 cartões, tá? Mas eu vou fazer, fechou? E pra finalizar a nossa rodada dessa quarta-feira, separei mais um jogo da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Corinthians. E tropa, eu deixei dois jogos da Copa do Brasil de fora. Então não adianta depois falar, ah, Léo, tu não trouxe aquele jogo. O Inter também ia jogar na Copa do Brasil, mas acabei não trazendo. O Bahia também, se eu não me engano, vai jogar, tá? Mas acabei não trazendo aqui pra vocês porque eu não encontrei valor. Eu simplesmente trago pra vocês as operações que pra mim fazem sentido. Os jogos que pra mim tem algum valor fazer alguma coisa, tá bom? Então me desculpem aí se eu não trouxe um jogo que vocês queriam que eu analisasse. Bora lá então, Atlético Mineiro versus o Corinthians. Jogo de ida, o Atlético Mineiro jogando em casa. Jogo também às 9h30 da noite. A cotação aqui pro Atlético Mineiro, 1.62 contra o mod 6h50 ao Corinthians. O Atlético Mineiro vem numa fase melhor que o Corinthians. O Corinthians não tá bem. Tá numa crise bem grande esse ano. Espero que melhore o Corinthians, porque a equipe do Corinthians em si, o elenco, é muito bom. Tem um futebol bonito pra ser apresentado, mas o elenco, não sei o que houve aí, que não tá fluindo. O time do Corinthians não tá tendo aquele rendimento que normalmente tem. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Atlético Mineiro em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. Marcou nos últimos 5 jogos em casa. A maioria deu menos de 3,5 e todos eles passaram de 1.5 gols. A maioria passou de 1.5 gols e a maioria deu menos de 3,5. Os últimos 5, deu menos de 3,5 e deu mais de 1,5. Já fora que o Corinthians vem de 4 derrotas e 1 vitória. É aquilo que eu falei, o time do Corinthians tá sofrendo bastante, tá, tropa? Aqui eu até faria talvez uma dupla chance a favor do Atlético Mineiro por jogar em casa e pelo momento atual do Corinthians não ser muito favorável. Então talvez eu me arriscaria numa dupla chance ao Atlético Mineiro. Como eu falei, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A maioria dos jogos passou de 1,5, mas pelos aspectos dos adversários. E a maioria deu menos de 3,5, tá? Apenas um jogo passou de 3,5, que foi contra o Goiás, foi 3 a 1. Pra mim é jogo pra menos de 3,5, tá? Pra mim é jogo pra menos de 3,5 gols. Eu me arriscaria nesse menos de 3,5, tá? Acredito que o Corinthians possa segurar bem as pontas contra o Atlético Mineiro, até porque a Copa do Brasil, jogo decisivo. Um jogo de ida, mas que eu acho que o Corinthians vai segurar muito bem. Menos de 3,5, 1,22, vou fazer esse menos de 3,5. Quem quiser se arriscar no over, pelos cenários que a gente olhou ali também, ó, 1,36. Eu vou pro menos de 3,5, fechou? No cenário de escanteios, o Atlético Mineiro tem uma média de 6,1 escanteios e o Corinthians 4,4. As duas equipes têm uma média relativamente baixa de escanteios e quando elas se enfrentam, não acontecem muitos cantos. Nesse aspecto, eu vou arriscar uma operação simples com vocês. Menos 12 escanteios. A cotação tá 1,53. Pra quem quiser fazer operação simples, tá? Pra quem quiser fazer bilhete personalizado, a gente iria ir pra menos 14. Menos 14 escanteios na partida. Já no cenário de cartões, 2,9 do lado do Atlético Mineiro contra 2,5 do lado do Corinthians. Eu operaria aqui, tropa, pra mais de 2 cartões no segundo tempo. Então tem que dar mais de 2 cartões no segundo tempo. Tem que dar 3 ou mais. Quem não quiser fazer esse cenário e quiser operar em cartões pro jogo todo, vai pra mais de 3 ou eu me arriscaria até pra mais de 4 cartões. Pra mim vai ser um jogo bem faltoso, fechou? Era o que eu computaria num cenário geral aí pra vocês nessa quarta-feira, tropa. Se vocês gostaram dos meus palpites, já fortalecem aí no like antes de eu revelar o bilhete pronto. Então deixa o dedo no like aí se você gostou e se inscreva no canal. Fez isso? Agora vamos lá. Qual que vai ser o bilhete pronto aí pra vocês, tropa? Mais de 1,5 gols no jogo do Palmeiras, menos de 3,5 no jogo do São Paulo e mais de 5 escanteios no jogo do São Paulo. Forma um bilhete com uma odd 1,62. Até o momento que eu tô gravando tá nessa odd. Como a gente olhou ali, deu uma baixada na odd, então não sei se vai tá nessa odd 1,62. Mas vai tá numa odd muito semelhante a isso, fechou? Vocês façam essa operação aí no bilhete pronto e coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a indicação do Bruxo pra vocês terem uma boa gestão de banca, fechou? Tamo junto, vamos com fé. Minha fé aqui do Bruxo e do Bruxo aqui atrás, o Ronaldinho. que o bilhete vai bater com muita fé, muita esperança. Vai acontecer o mesmo cenário que aconteceu no bilhete de segunda. Vai ser forra aí pra tropa, tá? Mas sigam a gestão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa!